O grande incidente que vai abalar o mundo de One Piece já foi pronunciado O robô ancestral despertou, Saturno e Kuma estão em rota de colisão E Nika é o centro de tudo Mas, tal qual a luz que rodeia o Sol Há alguns pontos em que ela não chega e a escuridão é total E é nesse ponto que Barba Negra se move e consegue tudo o que ele quer Nos seus protótipos iniciais, seu verdadeiro nome foi revelado Everything The Teach E isso nos revela muito do seu objetivo Quero saber mais do incidente que vai abalar o mundo E como Barba Negra vai ser o vencedor no final do dia Eu vou falar nisso, agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje trazendo um vídeo que é praticamente um spoiler O incidente que vai mudar o mundo e a luta entre aquele personagem e aquele personagem Já pronunciada por Eichiro Ode que vai acontecer esse ano Vamos nos aventurar em diversos pontos esquecidos pela maioria de vocês E que acabam conectando e confirmando quais são os verdadeiros planos The Teach Sabia que o nome verdadeiro dele não era Marshall The Teach E sim Everything The Teach O homem que consegue tudo? Sim, assiste até o final que vai explodir a sua cabeça Se você é novo aqui no canal, assiste aí Se você gostar eu peço pra você se inscrever Se você já é da pior geração Despara o dedo e dá um like pra dar força pra esse vídeo E agora com vocês tudo sobre o maior incidente do mundo de One Piece Então vamos lá meus amigos One Piece teve alguns protótipos iniciais Chamados apenas de Romance Down versão 1 e versão 2 E alguns conceitos dali foram trazidos para a série final Inclusive deram dicas da importância de diversas coisas Um exemplo que eu gosto bastante é a Gomu Gomu no Mi Que surge nesses protótipos E que em um deles era uma Akuma no Mi com uma recompensa de 5 bilhões A mesma que a Opi Opi no Mi tem atualmente Só que isso já mostrava como era importante Em One Piece hoje, sabendo que a Gomu Gomu é na verdade a fruta de Nika Fica bem legal castar essas dicas deixadas dos rascunhos Que Oda utilizou mais tarde dando um toque de mistério Sabendo disso, no Databook Verde Alguns conceitos iniciais de Barba Negra foram revelados E aqui o mais importante não é esse papagaio no seu ombro Seria legal ele com um papagaizinho né? E também traz uma inspiração direta de Henry Avery Que é o Rei Pirata aqui do mundo real Só que então, em One Piece, ele nasceu como Marshall de Tite Mas o que o nome do protótipo pode nos contar nesse ponto da trama? Muita coisa, inclusive se conecta ao grande incidente Que vai virar o mundo de cabeça pra baixo Primeiro de tudo é que descobrimos um dos objetivos de Barba Negra Ele quer fazer de Ratnozu uma nação afiliada ao governo mundial Isso não está muito longe da história do mundo real em que Ratnozu se baseia O Barba Negra da Vida Real formou um refúgio pirata em Porto Royal, lá na Jamaica A Ilha da Vida Real usada por corsários que recebiam cartas de marca ou permissões dos seus governos Pra se envolverem em atividades que seriam muito próximas à pirataria Basicamente, o sistema Chichibukai de One Piece se inspirou nesses corsários No entanto, quando os governos abandonaram a distribuição das cartas de corso Esses corsários tornaram-se piratas em sua totalidade E eles usaram Porto Royal como uma base Com piratas vindo de todo o mundo pra chegar a esta ilha Que mais tarde acabou sendo destruída, olha só, por tsunamis causados por terremotos Notaram algumas conexões aqui? Porto Real, Porto Rochoso, corsários, chichibukais, terremotos e tsunamis, motopia, pirata Tudo o que o Barba Negra está fazendo aqui E isso se conecta ao grande incidente que vai abalar o mundo no final The Egghead Ela é a vitória final dos piratas Barba Negra Porque, como o seu nome diz os rascunhos, Barba Negra consegue everything Ele consegue tudo o que ele quer Notem essa fala aqui do Kobe que é muito importante Onde ele afirma que se o governo mundial cedesse aos terroristas Então toda a esperança estaria verdadeiramente perdida Seria um caos no mundo E como sabemos, foi por isso que o Barba Negra capturou o Kobe Ele precisava de uma moeda de troca Que pudesse usar para pressionar o governo mundial a ceder as suas exigências No entanto, como ele percebeu Kobe, na verdade, não trabalhava diretamente para as coisas que ele planejava Tudo porque Kobe era parte da SWORD Que é basicamente um grupo de fuzileiros navais com quem o governo mundial pode cortar todos os laços no caso de algo catastrófico envolvendo eles São marinheiros que já entregaram os seus formulários de demissão E portanto, o governo mundial não precisa fazer nada para recuperá-los Porém, Garp ainda é uma incógnita Mas o alto escalão não gosta muito das suas atitudes Porém, é inegável que ele é um símbolo para a marinha como um herói Então, por enquanto, Barba Negra não conseguiu tornar Ratnozu um reino pirata oficial Mas é curioso que ele venceu todas as frentes deste arco Tudo o que ele queria, ele conseguiu Ele queria boa Hancock, mas descobriu que o fruto não tinha uso para ele Porém, não saiu derrotado Afinal, Barba Negra também queria um herói da marinha para negociar diretamente com o governo mundial E ele conseguiu um herói melhor do que Kobe Barba Negra envia companheiros de tripulação para a ilha de Holy Cake E Aokiji e Van Alghur saem de lá com o pudim como prisioneiro Então, por que deveríamos suspeitar de algo diferente de uma vitória dos piratas do Barba Negra Que agora chegam em Egghead? Melhor ainda, em primeiro lugar Por que eles estão na ilha de Egghead? Lembrem-se que não sabia se que Luffy estaria ali Mas os piratas do Barba Negra já estavam vindo para a ilha de Egghead de qualquer maneira Por que? Seja o que for, seria uma boa ideia apostar que é para levar mais uma vitória para casa Agora, quais são as coisas mais valiosas que temos em Egghead? Uma questão até que simples Se o Barba Negra está enviando seus tripulantes para a ilha de Egghead É para levar algo valioso E o que mais tem de valor nesta ilha neste momento? Kizaru acabou nos explicando claramente A usina que cria Mother Flame Punk Records Que contém toda uma biblioteca de vastas informações Incluindo a pesquisa de Vegapunk sobre o século perdido E claro, um traidor York Que é capaz de acessar e trabalhar nessas duas coisas Além disso, sabemos que é uma tonelada de armas que podem ser usadas Que estão em Egghead neste momento Tanto que o governo mundial temia a resistência do Dr. Vegapunk Na tentativa de eliminá-lo E ainda assim, apesar de saberem há três meses Que o Vegapunk estava pesquisando sobre o século perdido Eles optaram por deixá-lo quieto Por quê? Por conta de Mother Flame Que é muito valiosa para eles Está ativando um poder Que talvez só foi visto 800 anos atrás Isso é tão valioso Que eles deixaram York fora de perigo Tão valioso Que eles fariam de York Uma nobre mundial O governo mundial precisa de Mother Flame Então, o que acontece se o Barba Negra conseguir pôr as mãos nessas coisas? Se eles estão dispostos a se curvar a York Uma pessoa que como entidade quebrou o tabu final De pesquisar o século perdido Certamente eles cederiam a negociações com o Barba Negra Que ainda teria sob custódia o herói da marinha Monkey D. Garp Peguemos alguns pontos da composição do mundo Que são completamente esquecidos por grande parte dos fãs Olha só, uma guerra começou quando Lau cortou o equipamento de Punk Hazard Porque isso levou a um verdadeiro efeito borboleta de perdas irreparáveis para o governo mundial Joker era o fornecedor das armas que vinham de Wano E acabou derrotado Assim como Kaido E como vimos no final de Dress Rosa A Cip Zero foi enviada Para procurar o esconderijo de armas Sob o país Mas infelizmente para eles Sabo e os revolucionários Roubaram tudo antes que eles pudessem enxergar lá Mas depois O que houve após Dress Rosa, galera? Os piratas do Barba Negra Alcançaram os revolucionários E encontraram Báltigo E os revolucionários tiveram que abandonar a sua base Os piratas do Barba Negra Exército Revolucionário E Cip Zero Todos se tornando jogadores importantes agora no arco de Egghead Tudo aparentemente atrás da mesma coisa Armas As armas que Lute estava de olho em Punk Hazard As armas que o Exército Revolucionário roubou de Doflamingo E as armas que os piratas do Barba Negra Muito possivelmente podem ter colocado as suas mãos Quando Dragon abandonou a ilha de Báltico Então temos o incidente que vai abalar o mundo Ele vai muito além do despertar do grande robô abaixo de Egghead Ou então de Saturno Tomando umas pauladas de Kuma e Luffy Eu creio que finalmente teremos o confronto inevitável entre Barba Negra e Shanks Em Road to Loftail capítulo 2 Que é um extra que o Oda fez Ele fez questão de colocar os dois um contra o outro Como rivais para toda a vida Enquanto Barba Negra procurava causar o caos absoluto Shanks trabalhava para manter o equilíbrio Shanks busca ativamente por Barba Negra nesse ponto da trama Ele foi para a entrada de Wanda esperando encontrar Tite lá Ele zarpou de Elbaf ainda com esse objetivo Shanks sabe que Barba Negra está tramando algo grandioso E está claramente tentando impedir Mas ele será rápido o suficiente E vamos supor por um segundo Que o pirata sobre o qual Shanks foi falar com o Gorosei Fosse o próprio Barba Negra O que aconteceu com a última pessoa que Shanks tentou alertar Sobre os movimentos obscuros de Tite Barba Branca ignorou o aviso e acabou perdendo Será que o Gorosei pode cair na mesma trama? Se Barba Negra roubar Mother Flame, Punk Records e York É muito possível que sim E parece ser exatamente o que o Shanks teme nesse ponto Quando pegamos os comentários da Jump Festa de Oda Ele está se referindo aqui a um confronto entre aquela pessoa e aquela pessoa E é impossível não pensar nisso como sendo Shanks e Barba Negra E é bem possível que agora eles estão se movendo um em direção ao outro Só que a ilha de Egghead pode estar no meio de ambos Shanks será a última coisa no caminho entre Barba Negra e a criação do Reino Pirata Lembrem-se, a razão pela qual a Cipziru estava em Uano Pra começar é porque eles perderam o seu traficante de armas O que significava que agora eles tinham que lidar diretamente com Orochi Que acabou pedindo em troca do fornecimento das armas o próprio Dr. Vegapunk Então todo esse arco é sobre a importância do Dr. Vegapunk E o que aconteceria se Barba Negra aparecer e levar o homem cujo cérebro o governo mundial valoriza tanto Barba Negra mais uma vez consegue tudo o que ele deseja Interessante né galera? Eu acho que Barba Negra vai ser parte do grande incidente que envolve Egghead Estamos muito focados aqui no Kuma, no Luffy, no Saturno Mas Shanks está se movendo ativamente procurando Barba Negra Os piratas do Barba Negra chegaram em Egghead Temos York que tem conhecimento do século perdido Border Flame que é de super interesse do governo mundial E tem toda essa conexão de que Barba Negra pode ter conseguido pegar as armas lá de Báltigo Então ele tem muitas cartas da manga pra negociar diretamente E formar então o reino pirata oficial Ele seria inclusive nomeado o primeiro rei pirata oficial do governo mundial Curioso isso né? Interessante Eu acho que o grande incidente vai envolver essas feras Vai muito além do Luffy e desses personagens que estão dentro da ilha Barba Negra e Shanks vão acabar se envolvendo e seria pra lá de épico E aí? O que você acha? Tem alguma teoria sobre isso? O que você achou? Deixa seus comentários aqui tá bom? Se curtiu esse vídeo deixa o like Até a próxima Olhou por assistir Fui